Hey guys! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Webpack. Bem, o Webpack é um empacotador de módulo estático para aplicações JavaScript modernas. Então, o que ele faz é processar. Quando ele processa o nosso aplicativo, ele cria internamente uma estrutura de um ou mais pontos de entrada. Então, basicamente, ele vai pegar essa estrutura, vai combinar tudo isso em módulos. E aí, o que vai acontecer? Bem, imagina, por exemplo, que a gente está utilizando Fetch. Vamos imaginar que a gente quer pegar um recurso de URL via Fetch. Só que o problema de usar Fetch é que eu não consigo usar isso de forma local. Eu não consigo utilizar o protocolo FILE, por exemplo, por causa da política de segurança do CORS. Ele não permite que a gente tenha esse acesso via esse tipo de protocolo. Então, o que a gente poderia fazer? Através do Webpack, a gente poderia, então, importar as nossas URLs e mandar que ele se vire lá para gerar outro tipo de protocolo, tipo protocolo data lá, certo? Que aí, nesse caso, a gente tem acesso. Então, a gente poderia fazer isso, ele iria empacotar tudo isso para a gente e aí a gente ia ter tudo isso aí bonitinho, empacotado lá, sem precisar fazer muito esforço. Além disso, a gente também poderia, ele também nos permite que a gente faça outras coisas. Por exemplo, otimize o nosso tamanho de arquivo minificando. Então, ele pega todo aquele código JavaScript JavaScript e aí ele vai empacotar para a gente lá e desembolar esse meio de campo para a gente. Como assim? Expliquei isso melhor. Assim, vamos imaginar, por exemplo, outro recurso. Um recurso de classe. O JavaScript hoje a gente tem que suporte a esse recurso de classe que ele permite que a gente crie classe. Entretanto, para fazer isso, a gente precisa colocar lá na tag script a propriedade módulo. Então, tipo, definir o tipo como módulo. Só que para que isso aconteça, eu não consigo mais uma vez rodar de forma local. Por quê? Porque eu precisaria de um servidor web para poder resolver esses endereços aí, dessas classes aí, para que o navegador possa baixar e assim a gente possa executar nossa aplicação. Com o Webpack, isso aí fica resolvido. Por quê? Porque aí ele vai criar uma estrutura, eu vou mostrar isso depois aqui e a gente vai conseguir executar localmente sem problema nenhum. Bem, então, o que que a gente vai precisar? A gente vai precisar de algumas ferramentas. A primeira delas é o nosso VS Code que está aberto aqui e o Node.js, né? Então, a gente vai precisar do Node.js para que a gente possa fazer a instalação do Webpack. Então, duas coisas que você precisa, você precisa. VS Code e Node.js. O Node.js você pode baixar aí na internet, nodejs.org. Você baixa ele aí, instala e aí você consegue acompanhar esse vídeo aqui. Bem, então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser abrir o terminal, certo? Vou abrir aqui o terminal. Vou executar então aqui um npm init menos y, que significa um npm. O npm é um gerenciador de pacote do Node, certo? Então, ele me permite gerenciar esses pacotes, instalar, remover pacotes, atualizar pacotes desatualizados e companhia limitada. E me permite também iniciar um projeto Node de forma rápida e básica com esse comando aí. Então, digitando esse comando, certo? Ele vai criar para mim uma estrutura básica aí. Então, lá a gente tem o nosso package.json. E aí, se eu abrir esse cara, ele vai ter isso daqui, certo? A gente vai tirar isso daqui, porque isso aqui a gente não vai usar. A gente vai também adicionar uma propriedade aqui chamada private, propriedade privada, definindo ela como true. Então, a gente definiu esse o private aí. A gente vai nesse script aqui, a gente vai remover isso, a gente vai adicionar outras coisas aqui. Bem, e aí a gente vai começar então aqui fazer a instalação, vamos fazer a instalação do nosso webpack. Então, a gente vai fazer um npm e representando um atalho para install, if é menos menos save if dev, porque eu quero que ele seja salvo como uma dependência de desenvolvimento e não de produção. e aí eu vou fazer o webpack. Lembrando que essa, esse menos menos, ou traço traço save, traço dev, ele pode ser abreviado para traço d, por exemplo. Eu vou fazer das duas formas, certo? Eu vou ter que instalar duas coisas aqui logo de cara, webpack e webpack traço clean, que seria o cliente. Então, eu vou fazer primeiro a instalação do webpack, depois do, eu posso fazer assim, os dois de uma vez, mas é o que eu quero mostrar que o o menos d é um atalho para isso daí, para o traço traço save traço dev. Então, vamos lá. Vamos lá. Ele vai fazer a instalação aí. Aí, ele vai mostrar depois do nosso pkg.json essa dependência aí instalada. Pronto. Aí, agora a gente vai fazer o cli, que é o cliente que a gente vai precisar do webpack e aí eu vou fazer aqui traço d para mostrar que vai ser a mesma coisa e ele vai ser criada aí também nessa dependência de desenvolvimento. Pronto. Foi aí, está tudo certinho. Beleza. O que é que o webpack precisa? Basicamente, ele, se eu não me engano, desde a versão 4, você não precisa mais se preocupar com configuração. Ele já vem de uma tal forma que você, ele tem configurações de arquivos padrão, você coloca os arquivos padrões tipo index.js, tipo webpack.config.js. Então, você adotando os nomes, o nome padrão que ele já tem, você não precisa mais nada. É só ir criando tudo da forma padronizada como ele já entende que o negócio funciona. Só que o objetivo da gente ter um arquivo de configuração é permitir que a gente tenha flexibilidade de definir as nossas próprias coisas. Então, isso permite que a gente escolha os nomes e o local que a gente quer para as nossas coisas. Certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um arquivo aqui na raiz chamado aqui webpack.config.js. Pronto. Além disso, eu vou também criar aqui uma pasta de código fonte, onde vai ficar o meu código fonte. E é isso que é bom no JPEG, por exemplo. No webpack. Eu estava pensando no JSON e acabei falando no JPEG. É, no webpack. Então, isso que é bom no webpack. Porque eu posso separar. Eu posso escrever todo o meu código, certo? Em uma pasta. E aí, mando ele empacotar. E ele gera todo o código de produção em uma pasta que eu defini. Em outra pasta, tipo build, ou deploy, ou dist, representando distribuição. Então, eu escolho. Então, eu posso fazer todo o meu código fonte separado em uma pasta. E na hora que eu mando ele empacotar, ele pega todas aquelas dependências que ele precisa ali. Tudo aquele emaranhado de código. Cria uma estrutura interna. Empacota tudo bonitinho. E a gente só precisa correr para o abraço e ser feliz. Então, vamos aqui criar uma pasta src. Representando src. Aqui dentro, a gente vai ter, então, os nossos arquivos de referência. Eu vou criar logo a estrutura que eu quero. Para que assim a gente possa facilitar a nossa vida. Então, eu vou criar aqui dentro de src. Eu vou criar uma pasta aqui. Chamada js. Js, né? Que vai ser o nosso código de javascript. Vou criar também uma pasta aqui, css. Que é onde eu vou colocar aqui o meu css. Bem, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou já jogar aqui um arquivo. Chamado main.css. Certo? Vou fazer algumas configurações aqui já. A gente não vai fazer muita coisa, não. A gente vai só ilustrar como é que é feita essa configuração inicial. Então, aqui é apenas configuração inicial de como você pode colocar o webpack para funcionar aí nos projetos. Bem, aqui dentro eu vou criar um arquivo que eu vou chamar de main.js. Esse arquivo main.js, ele vai ser o meu ponto de entrada. Certo? É ele que vai fazer as coisas acontecerem. No webpack eu posso ter vários pontos de entrada. Só que, na maioria das vezes, eu principalmente, eu tenho apenas um ponto de entrada. Que seria a classe ou o arquivo que vai inicializar a aplicação. E aí, a partir desse ponto de entrada, a gente vai fazer com que ela rode da melhor forma possível. Bem, o que é que eu vou querer mais? Eu vou criar aqui também, dentro do src, vou criar um outro arquivo que eu vou chamar de template.html. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou aqui definir o meu HTML. E aí, esse HTML, ele... Vou até colocar aqui um título para ele, webpack. E esse HTML, eu vou tirar isso aqui, certo? Não vou usar nada disso. Ele vai ficar assim. É um template. Opa, deixa eu só configurar isso aqui. Pronto. Perfeito. Então, o que é que acontece? Esse template, ele vai ter como objetivo, durante o meu empacotamento, ele vai usar esse arquivo para poder gerar lá no meu... Na minha versão de produção, o arquivo, a estrutura correta. Com esse arquivo de HTML, de template. Isso vai permitir, então, que se eu tiver alguma coisa aqui, entre o body aqui, por exemplo, ou toda a estrutura aqui. Eu posso criar toda a estrutura aqui, ele vai pegar essa estrutura, na hora de empacotar, ele vai levar isso junto. Além disso, ele também já vai criar aqui para mim a tag de script, certo? Então, ele já vai criar aqui para mim a tag de script. E essa tag de script, já com o arquivo correto da aplicação final. Então, ele é uma mão na roda, porque ele vai tanto otimizar o nosso tempo, como também ele vai permitir que a gente otimize a aplicação. Porque, como eu falei, a gente vai ter a oportunidade de minificar o arquivo. Além de o arquivo ficar ofuscado, porque você não consegue entender, né? Por causa das letras e combinações que são utilizadas. Ele fica minificado de tal forma que é complicado você entender aquilo. Aí você tem que ter uma paciência para poder ver toda aquela estrutura. Ele também vai minificar o HTML. Então, isso daí, ele traz essa questão de um pouco de, eu não vou dizer segurança, mas de otimização. Porque minificar o arquivo não seria uma segurança, seria apenas uma otimização na aplicação. Bem, o que a gente vai fazer aqui agora? Então, a gente criou isso. A gente criou esse webpack.config.js. E aí, eu vou fazer o seguinte. Uma coisa que eu gosto de fazer, certo? E aí, eu vou mostrar para você que é isso que normalmente eu faço. O webpack, ele permite que a gente execute ele na forma, no modo de produção ou no modo de desenvolvimento. No modo de produção, ele vai minificar o arquivo e você não vai entender parafernalha nenhuma lá, certo? Porque você não vai conseguir entender aquela coisa toda lá, que ele vai minificar o arquivo e vai trocar, vai jogar letra, vai fazer um monte de combinação lá e você não vai conseguir entender. E a gente pode também executar na forma dev. E isso vai permitir que as classes que a gente construa, o código que a gente construa, ele não seja minificado e assim a gente consiga observar os erros que venham porventura ocorrer durante o desenvolvimento. Então, a gente vai rodar ele no modo, nesse primeiro teste eu vou rodar no dev, no modo dev e no modo de produção, para que você possa observar a diferença de um para o outro, certo? Bem, então, para fazer isso, eu sempre gosto de criar um arquivo aqui, criar um arquivo na raiz, chamado webpack. Webpack.js. E aí, nesse webpack.js, é onde eu faço a configuração dele. Então, é aqui onde eu faço o negócio acontecer. Bem, mas como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai precisar, primeiro, eu vou importar aqui o path, que é um objeto do node.js, que assim ele vai me permitir a fazer manipulações de path. Então, eu vou conseguir fazer essas manipulações de path com esse objeto aí. Então, o que eu vou fazer? Eu também aqui, o node.js, internamente, ele me dá algumas, algumas vantagens, algumas coisas. Entre elas, ele tem um objeto interno que me permite fazer exportação de módulos. Então, eu vou usar um cara chamado exports. E aí, aqui, eu vou criar, dentro dele, eu vou criar um objeto. O objeto vai ser config. E aí, eu vou aqui definir as propriedades que eu quero para o webpack. A primeira delas vai ser o nosso ent. O ent point, certo? Que essa propriedade, enter, é uma propriedade que seria o nosso ponto de entrada. Aqui, eu digo onde vai estar localizado o meu código fonte em JavaScript. O meu código fonte JavaScript, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ele vai começar lá. No diretório, do diretório raiz, ele vai entrar na pasta src. Depois, ele vai entrar na pasta js. E depois, ele vai pegar esse arquivo aqui, que é o main.js. Certo? Bem, o modo. O modo, eu vou deixar aqui o modo padrão para ele. Eu vou deixar o modo de produção. Então, eu vou colocar aqui, production. Que seria o modo de produção padrão que eu vou deixar para ele. E aí, ele vai minificar o arquivo. Aí, eu vou criar aqui uma outra propriedade aqui, que vai ser output. E aí, nessa propriedade, eu vou definir aqui um objeto que dentro dele eu vou ter outras propriedades. A primeira delas vai ser file, name. E aí, o que é que vai acontecer com esse cara? Eu vou definir o nome do arquivo que eu quero. E aí, eu vou fazer o seguinte. Só para você poder entender que o nome aqui pode ser qualquer um, eu vou colocar test.js. Eu poderia colocar um outro nome qualquer, certo? Eu vou deixar assim, como test.js, apenas para você perceber que pode ser qualquer nome. E vou definir o path, que é o caminho para onde esse cara vai ser jogado. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar esse objeto path, invocando o método resolve. E vou passar para ele o caminho, né? O que é que faz esse método? Esse método, mais uma vez, é do node.js. Ele vai tentar resolver o caminho absoluto dos argumentos que eu passar. Então, eu vou passar para ele o dir name, certo? E vou passar para ele. E aí, nesse caso, ele vai trazer esse dir name para a pasta raiz, que é a gente está, que é essa pasta webpack. E aí, dentro dela, eu vou passar o seguinte para ele. Eu vou falar, ó. O arquivo, eu quero que vá para dist.js. Então, é isso que vai acontecer. Então, ele vai jogar esse arquivo aqui. Deixa eu só deixar... Opa. Aqui um pouco maior para a gente ver melhor. Pronto. Então, é isso que vai acontecer nesse primeiro momento. Deixa eu só tirar aqui também. Então, a gente vai ter, então, nesse caso, que o nosso arquivo empacotado, que a gente está chamando de teste.js, ele vai para dentro desse diretório dist, de distribuição, certo? Poderia ser qualquer nome. Poderia ser build, deploy, o nome que você quiser. E aí, o que a gente vai fazer? Bem, com isso daqui, a gente já consegue ver o negócio acontecer, certo? Vamos fazer o negócio acontecer, então. Para isso, eu vou apenas jogar isso daqui lá no nosso arquivo webpack.config.js. Então, o padrão vai ser esse, certo? O padrão é esse aqui que eu defini o modo. O modo de produção. Só que, em webpack.js, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que ele seja o de desenvolvimento, certo? Ah, por que isso? Porque, na hora que eu executar esse arquivo, ele vai mudar o modo para desenvolvimento. E assim, a gente vai poder ver o código sem estar minificado. Então, vamos fazer isso o seguinte. Vamos fazer, então, cons. Vamos obter o nosso config. Como a gente exportou, a gente pode fazer uma requisição, um require. E aí, a gente vai fazer o seguinte, ponto barra webpack. E aí, ponto config, que é o nosso objeto. Esse objeto eu vou fazer config, ponto mod, então, mod, e esse modo vai ser de desenvolvimento. E aí, eu faço um módulo, ponto expost, né? E aí, igual a config, assim, eu exporto esse módulo aqui para essa configuração para o webpack. Bem, então, é isso que vai acontecer. Então, veja bem o que está acontecendo. Eu já estou mostrando para você as alterações que estão sendo feitas. E o webpack, a gente definiu, eu vou até dividir a tela aqui para a gente poder ver melhor. Ó, ó, vamos voltar aqui, então, para aqui. Então, olha só o que está acontecendo. No webpack.js, a gente definiu o módulo como produção. Só que aqui, no nosso webpack.config.js, que é o arquivo que ele lê por padrão, ele vai mudar o módulo para desenvolvimento. E isso vai fazer com que os arquivos não sejam modificados. E aí, então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu só fechar aqui. Eu vou, então, criar um outro arquivo aqui. Na verdade, eu posso copiar esse, fazer um ctrl-c, ctrl-v aqui, certo? E renomear esse arquivo para webpack.build.config.js. E aqui, nesse arquivo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar essa linha e vou deixar ele assim. Então, quando eu executar o webpack no modo de produção, ele vai usar esse arquivo aqui. Com isso, ele vai minificar. Quando eu fizer no modo de desenvolvimento, ele vai usar esse arquivo aqui. E aí, o arquivo lá, gerado, os nossos arquivos gerados não vão estar minificados, certo? Bem, então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui, então, no nosso arquivo package.json. E vamos fazer o seguinte. Vamos, então, aqui, definir esse script de execução. Vamos primeiro fazer o dev. Vamos fazer o dev. O dev é o mais simples, né? Porque a gente não precisa fazer nada, por causa que ele já vai pegar o arquivo padrão. Então, a gente vai fazer só o webpack. E aí, ele já vai entender o que ele tem que fazer lá. E aí, a gente vai fazer um outro aqui, que vai ser o build. E aí, no caso do build, ele vai minificar. E aqui vem o pulo do gato. Por padrão, o webpack, ele tenta localizar o arquivo webpack.config.js. Só que, no build, a gente mudou. O arquivo não é mais webpack.config.js. É webpack.build.config.js. Então, como é que a gente vai fazer para desembolar esse meio de campo? É muito simples. A gente vai passar para ele aqui a flag traço traço config. E com isso, a gente vai poder especificar onde está esse arquivo. Então, eu vou dizer que, na raiz, você vai pegar esse arquivo webpack.build.config.js. Beleza. Fazendo isso, a gente já consegue desembolar o meio de campo. Vamos fazer o seguinte. Vamos só jogar aqui um console.log. E aqui, vamos fazer aqui done. Tipo de está feito. Vamos, então, executar aqui. Então, para fazer isso daqui, a gente vai fazer um npm. Run. E aí, a gente vai chamar o nosso script lá. No nosso caso, vamos começar com dev. Para a gente ver como é que vai se sair. Se tudo ocorrer bem, vai ser criada a pasta dist aqui. Certo? Vamos ver se tudo vai sair como esperado. Pronto. Saiu tudo como esperado. Aí, ele criou aqui. Certo? Aí, dentro do jdist traço barra js. Certo? Então, dentro da pasta dist, eu tenho uma pasta js. E dentro dela, eu tenho o teste.js. Que foi o que a gente especificou lá no arquivo. O webpack.js. Foi exatamente isso que a gente especificou. Dentro da pasta dist.js, eu tenho o teste.js. É isso que você tem. Como eu falei para ele ser no modo dev. Que foi esse comando aqui que a gente executou. Então, quando eu abrir esse aqui, ele não está minificado. Ele está todo bonitinho aqui, sem minificação. O que significa que os arquivos, as classes JavaScript, porventura, viesse a escrever, elas também não estariam minificadas. Estariam bonitinhas aqui para a gente poder trabalhar. Bem, e agora vamos executar na forma builds. Então, a gente vai ver que o negócio vai mudar. Vamos fazer agora npm run build. Opa, deu um peripaque aqui. O que é que está errado aqui, rapaz? Vamos ver. O que é que está build, webpack.build. Deixa eu ver o que é que eu fiz. Ele diz o que? Vamos carregar. Opa, papá. Vamos ver aqui, então. Voltar aqui. Vamos. É bom quando der essas coisas, porque aí a gente resolve. Às vezes. Config. Eu vou ver se eu digitei alguma coisa errada aqui. Voltar aqui no nosso pacote. Deixa eu ver se está certo isso aqui. Por isso que eu sempre prefiro fazer um ctrl-c. É isso aqui. Tem um espaço aqui que eu não tinha visto. É sempre bom a gente fazer. Tem um ctrl-c no nome e faço um ctrl-v aqui. Fiz um ctrl-c e um ctrl-v aqui para eu ver o que estava errado. E tinha um espaço. Agora sim. E é por isso que ele não pôde encontrar. Agora vai dar certo. Vamos voltar aqui para a gente ver a alteração no teste. Vamos então executar. Agora sim. Pronto. Ele executou. E aí agora, como mudou? O nosso arquivo teste.js. Agora não tem mais nada. Só tem o console.log lá. Ah, mas você fala. Pô, mas não aconteceu nada. Ficou desse mesmo jeito. É. Nesse caso, sim. Vamos então melhorar isso aqui. Vamos criar uma classe aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui uma classe pessoa. Então, ponto js. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer expose default class. Vamos então criar aqui pessoa. Vamos definir aqui então duas propriedades. Vamos definir o nosso constructor. Aí vamos fazer com que isso daqui seja, o primeiro seja, opa, o primeiro seja string e o segundo seja number. Descrever então os argumentos. Vamos fazer um desse. Ponto name. E um desse ponto age. Vamos fazer aqui um get. Um getName e agora um getAge. E para finalizar, vamos criar aqui um get, fazer um string e fazer um return usando o artigo templates. E para finalizar, vamos obter a idade aqui. E já era, pronto. Então criamos uma classe aqui, vamos criar então, voltar aqui, vamos fechar aqui, vamos voltar para a classe principal aqui, o arquivo main, deixa eu jogar isso mais para perto dele. Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uns objetos então, vamos fazer o import. Pronto, beleza. Fez a importação. E aí a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos então criar aqui, pixel. 1. Vamos só fazer assim, p1 para facilitar, descrever tanta coisa e vamos criar aqui um objeto qualquer, então nome, teste, idade, 99 e aí a gente vai fazer um cos solid.log p1.toString. Ok. Ok. Vamos então. Aí a gente vai agora, vamos fazer a compilação no modo de produção para a gente ver como é que fica o arquivo. o empacotamento, melhor dizendo, costume de falar compilação, mas é empacotamento. E aí olha só como já mudou as coisas aqui, já é um arquivo que eu já consigo executar localmente sem a necessidade de um servidor web aqui, porque se eu tivesse que usar essa ideia de classe aqui, cadê, para usar isso aqui eu teria que usar lá na tag script o tipo módulo e eu não conseguiria executar isso de forma local porque iria dar no navegador não encontrado, ele não iria conseguir resolver isso daí. Então o Webpack já nos ajuda nisso daí, então já é um ponto positivo para ele aí. Além disso, tem aqui, vamos voltar aqui no coisa aqui. Além disso, perceba que eu não preciso. Normalmente quando a gente está desenvolvendo para a web e a gente está desenvolvendo tudo tudo no puro, no seco, sem ferramenta nenhuma, como foi o caso da minha pequena e humilde game de Canvas 2D, que foi tudo no seco, tudo no puro, tudo utilizando nativo para que assim a gente pudesse ter a ideia de performance da aceleração gráfica do Chrome. Então o objetivo principal era esse, mas a partir de agora, depois dos testes, depois do joguinho que eu estou fazendo aí, usando, eu acredito que eu possa já começar a pensar em outras coisas também, porque a performance eu já venho testando há algum tempo, então logo logo vou ter o resultado disso daí. E aí o que acontece? Quando você executa isso no seco, você tem que definir aqui no final a extensão .js aqui. Se você não faz isso, dá ruim, você não consegue executar porque ele dá não encontrado. Mas aqui não, aqui ele resolve tudo. Por quê? Porque ele não vai usar isso daqui. É isso que é o interessante, ele não vai usar essa URL aqui para importar. Pelo que a gente viu, olha só o que ele vai fazer. Vamos comparar aqui, vamos abrir aqui um... E agora vamos aqui para... Então é isso, isso daqui, certo? Que é uma classe, olha só o que ela virou aqui, virou uma classe anônima aqui sem a necessidade de uma importação. E isso vai acontecer para outros também, ele vai apacotar e vai jogar tudo aí. Isso, como eu falei, isso é realmente bastante útil na hora que a gente quer fazer a aplicação totalmente offline, inclusive para jogos. Minha ideia principal é mostrar que isso para a criação de jogos é perfeito, é uma mão na roda, porque a gente elimina essa questão de erros, principalmente de execução do cara não poder executar porque falta um servidor web ou porque você tem uma política de segurança que você não consegue contornar por conta do protocolo que está sendo utilizado. Então, isso daí facilita bastante a nossa vida. Bem, mas vamos continuar. Mas e para executar no navegador? A gente viu que a gente tinha aqui... A gente tem o nosso template, mas a gente não está usando esse cara. Como é que a gente vai fazer para usar esse carinha aí? Bem, para fazer isso, a gente vai precisar de um plugin. O Webpack, ele tem muitos plugins. Lá na página dele, oficial da documentação, tem vários plugins que você pode obter. Você pode ver os plugins lá, ver para que serve e aí você vê se é interessante para você ou não esse plugin. No nosso caso, eu vou instalar um aqui como dependência de desenvolvimento, que é o html-webpack-plugin. Então, esse cara aqui vai fazer a nossa mágica acontecer. Vamos então instalar esse cara? Bem, então basicamente o que a gente vai precisar fazer com ele aí é apenas definir o nosso template. Da onde é que ele vai pegar esse template e não sair. Então, a gente vai precisar fazer algumas coisas. Deixa ele instalar. A gente vai voltar lá no nosso arquivo webpack.js, que vai ser pronto. Está tudo instalado, tudo bonito aí, ora. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos começar aqui. Para fazer isso, a gente vai precisar de importar aqui um objeto, né? Para que a gente possa construir, certo? Então, a gente vai chamar de html-webpack-plugin. Vou colocar esse plugin aqui. Me incomoda sem usar a convenção, né? Essa convenção que vem usando há bastante tempo, desde o Java e tudo mais. Então, aí eu vou fazer um require. E aí eu vou importar esse cara aí, o html-webpack-plugin. Pronto. Aí, aqui dentro do arquivo de configuração, dentro desse objeto de configuração, eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir uma propriedade chamada plugin. E nessa propriedade plugin, a gente vai ser... Opa, deixa eu só... plugins. Vai ser um array. E aí, esse array, porque eu posso ter muitos plugins aqui, né? Então, é uma array de plugins. E eu vou criar um novo objeto do plugin lá, que é o html-webpack-plugin, que foi esse cara aqui, ó. É esse cara, certo? Deixa eu só... aqui, então, esse. Deixa eu só tirar o terminal aqui, pronto. Aí, esse cara aqui é esse. E aí, a gente vai fazer, então, aqui... Ele recebe, então, ó. O que a gente tá vendo? Ele recebe um... opções, certo? Essas opções aqui é um objeto. A gente pode passar, então, pra ele um objeto. Então, vamos passar pra ele esse objeto. Então, nesse objeto, a gente vai definir... Primeiro, o template. Onde é que está esse template? Então, eu vou dizer que esse template, ele está aqui. É... no ponto... barra na... A partir da... da... da raiz do projeto, você vai entrar na pasta src. E dentro dessa pasta src, você vai ter lá o template.html. Perceba que eu coloquei esse nome template, porque o nome pode ser qualquer um. Pode ser index.html, template, ou qualquer outro nome que você queira. E aí, eu vou dizer pra onde é que ele vai. Então, eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer que ele vai pra... O diretório dist, certo? Que seria o diretório principal aqui do nosso projeto. Então, eu vou dizer o seguinte. FileName... É pra onde vai o arquivo. E aí, eu vou usar novamente o nosso path.resolve. E aí, eu vou construir o path absoluto através desses parâmetros que eu vou passar. Que vai ser o diretório. No nosso caso aqui... Do nosso projeto raiz. E aqui, eu vou passar o dist. E aí sim, eu vou dizer qual vai ser o nome de saída desse objeto aqui, desse arquivo. Então, eu não quero que lá seja template.html. Então, eu vou ter a oportunidade de mudar isso aqui agora. Dizendo que vai ser .index.html. Então, uma vez que isso tenha sido feito, eu posso já executar aqui novamente. Vamos então ver se essa mágica acontece. Vamos rodar aqui. Se tudo der certo, tem que aparecer o carinha aqui. Certo? Apareceu. Vamos abrir aqui pra ver o que vai acontecer. Então, olha só. Como é o index.html que ele traz. Ele traz assim. É... Desse jeito. Então, ó. Ele já fez a inserção. Lembra que eu falei, ó. Vamos comparar aqui com o nosso template. Ó. Então, aqui. É o nosso template. Certo? Nosso template tem isso. Olha só. Deixa eu fazer uma formatação aqui. Só pra gente poder ver melhor. Então, olha só. O nosso é esse. Certo? O nosso template. O que ele gerou foi isso aqui, ó. Perceba, ó. Ele não mexeu em muita coisa. A única coisa que ele fez foi jogar tudo numa linha pra que assim fique um pouco mais difícil da pessoa ver. Então, imagine só. Você faz um negócio todo bonitinho aqui. Mas, na hora de gerar lá, vai um negócio todo bagunçado. Porque se tiver alguém que queira olhar o nosso código lá, ele vai ter que fazer quebra de página lá. Vai ter que fazer a formatação pra poder ver a coisa um pouco melhor. Pra ficar um pouco mais legível. Certo? Jogando tudo numa linha só fica menos legível. Então, aqui o que acontece? Ele acrescentou então aqui o que eu havia falado lá. Lembra lá que eu falei que a gente não precisa fazer nada porque ele iria desembolar esse medicão pra gente? Então, ele já fez isso daqui. E aí, ele adiciona até essa propriedade aqui. Defer. Que é justamente uma propriedade que vai permitir que o script seja executado apenas após o carregamento da página. Então, isso vai garantir pra gente que todos os elementos sejam carregados. Pra que assim a gente possa executar o script. Pra que não aconteça aquelas coisas que aconteciam no passado. A pessoa jogava o script lá. O script era carregado primeiro. Ia usar um elemento que ainda não havia sido carregado. porque a página não havia sido processada ainda. E aí, você tinha um erro. E aí, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que pegar o negócio e jogar aqui no bad. Lá no final de todos os elementos. Pra que assim a gente tivesse a garantia que o script fosse executado apenas após a execução de todos os elementos. Lá garantindo que aquele elemento existisse na página. Então, com essa propriedade a gente não precisa fazer isso daí. E ele já faz esse meio de campo aí pra gente, certo? Deixa eu só então aqui... Deixar isso aqui. Não salvar. Pronto. Bem, então... Foi isso daí. Falta quem agora? Falta o nosso... CSS. Assim, vamos executar no... Vamos executar no navegador pra ver como é que fica. Vamos rapidamente aqui... Vamos copiar aqui então o index.html. Eu vou copiar aqui esse caminho. Ahn... Vou abrir o navegador aqui. Ahn... Pra você vai ser mostrado agora. Vamos abrir só aqui o... Console. Executar isso aqui. Olha só no nosso console. Beleza, ó. Funcionando lindamente. Agora sim. A página tá toda branca. Eu não gosto muito de página toda branca. Prefiro mais página escura. Então vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui pro nosso... VS Code. E vamos fazer agora o nosso CSS acontecer. Bem, pra que o nosso CSS aconteça... A gente vai precisar também... Pra que isso daqui aconteça... Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma configuração aqui. Ahn... HTML. Bad. Vamos definir algumas coisas aqui. Vamos definir... Que a cor... Vai ser branca. E que a cor de fundo vai ser... Opa! Vai ser... Negra. Vamos também definir aqui... A largura e altura. E eu acho que isso já tá bom. É só pra gente entender como é que isso funciona. Bem... Vamos voltar no nosso navegador. Se a gente fizer aqui um F5 aqui... Atualizar a página... Ó... Nada vai acontecer, ó. Ó... Nada acontece. Certo? Vamos voltar de novo no nosso código. Por quê? Porque a gente precisa... A gente vai ter que voltar aqui... Nosso... É... Cadê você? Webpack.js. E aqui... O que é que vai acontecer? A gente vai ter que fazer essa mágica acontecer. Pra isso... A gente vai precisar de um loader. O loader... Ele vai permitir que a gente carregue o CSS. A gente vai precisar de dois. Um pra carregar... E um pra injetar. Certo? Isso na... Na nossa página. Então... A gente vai precisar de dois loads. Vou fazer... Vamos fazer... É... Uma coisa de cada vez... Pra que você possa entender o que é que acontece. Vamos fazer o seguinte. Vou primeiro instalar... NPM... Novamente... Como... Dependência... De... De... Desenvolvimento... Ah... E aí... Vou carregar o primeiro... Vou instalar o primeiro loader... Que vai ser... CSS... Traço load... E esse cara aí... Opa... Esqueci de colocar o i aqui... De instalação... Que é o install... Então... Vamos lá... Ah... E aí... O que é que vai acontecer? Enquanto isso... Eu vou falar a respeito... O webpack... Ele tem uma forma de processamento... Ele processa de baixo pra cima... Da direita pra esquerda... Então... Uma ordem que você define as coisas... É importante... Então... Novamente... Ele... Executa aqui... Ele processa o negócio... De baixo... Pra cima... Da... Direita... Pra esquerda... Então... O que acontece nesse momento? Por... Por ele processar assim... A ordem que você coloca o negócio... É importante... Eu vou mostrar isso... E aí... Ele vai dar pau aqui... Em algum momento... Na hora que eu mudar a ordem do negócio... Certo? Então... Vamos lá... Então... Pra que eu possa... Ter esse load funcionando lindamente... O que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que usar... Uma propriedade módulo... Essa propriedade módulo... Eu vou... Vai ser um objeto... Dentro desse objeto... Eu vou definir as regras... E... Essas regras... Eu vou definir... Opa... Deixa eu só mudar aqui... Porque é um... Um array... Porque eu posso ter várias regras... Então... Deixa eu só... Alinhar aqui agora... Rapaz... Espera aí... Pronto... Agora sim... Ficou bonitinho... E aí... Eu... Vou usar o seguinte... Eu vou usar... Uma propriedade test... Essa propriedade test... É uma propriedade... Que vai me permitir testar... Nesse caso... É um regex... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou... Fazer isso aqui... Então... Nesse regex... Eu vou fazer teste... É... Deixa eu colocar aqui... Já para ele tirar isso aqui... Pronto... O que é que vai acontecer aqui... Então... Eu vou fazer... Escapar... Barra... O ponto... Para escapar... Essa barra... Para escapar esse ponto... Para que assim... A gente possa ser a extensão do arquivo... E aí... Eu vou dizer o seguinte... O que terminar... Né... Com... Ponto CSS... Então... O arquivo que terminar... Com o ponto CSS... Independente... Esse I... Vai representar o seguinte... Independente... De ser... As letras... Maiúscula... Ou minúscula... Ou uma combinação... Dos dois... Que você... Verifique se existe isso... Então... Se existir... Esse ponto CSS... No final... Do nome do arquivo... Independente... Dessas letras serem maiúsculas... Minúscula... Ele vai tornar... Verdadeiro... Então... Se existe isso... É verdadeiro... Certo... E aí... Ele vai usar... O load... Eu vou passar... O load... Eu vou passar... Um array... Porque eu posso passar... Mais de um... E aí... Eu vou dizer... Que ele vai... Usar... O CSS... Traço... Load... Pronto... Ele vai carregar isso daí... Beleza... Então... Perfeito... A gente já... Configurou... Então... O que ele vai fazer? Ele vai... Pegar o nosso... Nosso CSS... Com... Com... Esse load... E vai injetar isso lá na... Na nossa página... Na nossa página... Não... No nosso arquivo... Teste.js... Teste.js... Que é esse arquivo aqui... Esse arquivo de... De saída... Ele vai injetar aqui dentro... Aí... Eu vou executar... Até como... É... Deve... Para que a gente possa ver isso melhor... Bem... Aí... O que é que vai acontecer? Só isso é suficiente? Ainda não... Eu preciso fazer mais uma coisa... Eu preciso vir aqui então... No nosso módulo... Né? Que é o nosso... Ponto de entrada aqui... O main.js... E vou importar isso daí... E aí... Ele vai se lascar lá... Para poder... Resolver essa parada aí... Então... O que a gente vai fazer... É... E aí... Eu vou colocar... Ponto... Barra... É... Onde é que está mesmo? Está lá no... No... É... Como é que se diz? Está lá no... No CSS, né? Então vamos lá... Então... É... Ponto... Barra... CSS... Barra... Main... Ponto... CSS... Ok... É... Então... O que é que vai acontecer... A gente... Ah... Mas a gente colocou... Ele dentro aqui, né? Então a gente vai ter que fazer... Uma... Uma saída aqui... A gente vai ter que pegar... E... Voltar... Um diretório aqui... Vamos ver... Isso daqui... É... Main... Sai... Retorna... Um diretório... Para poder entrar aqui... Isso... Então vamos lá... É... É... A gente fazendo isso... Vamos executar como... É... Dev... Pronto... Vamos executar como dev... Pronto... Executou... Certo? Não teve erro... Vamos abrir aqui... O teste.js... Ó... Então está aqui... Ó... Ele injetando o arquivo aqui... Ó... Ó... Foi injetado... Tá aqui... Ó... Tá aqui... Foi injetado... Certo? Ó... Ó... Então está aqui... O... 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 Coisa... Deixa eu ver... Ah... Ver se eu acho a propriedade... Color aqui... Será que está aqui... Aqui... A propriedade Color... Ó... Opa... Então... Ó... Propriedade Color... Então foi injetada... No... 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 Background... Que eu defini... Certo? A largura e altura... Ó... Então... Tá aqui... Foi injetado... Beleza... O que acontece agora... Se a gente voltar lá no nosso navegador... Vamos voltar no nosso navegador... Ó... A gente faz agora... Ó... Atualiza a página... Ó... Não acontece nada... Ele foi injetado no nosso arquivo... Mas ele não está sendo utilizado... Ele não foi injetado como estilo... Para estilizar a página... Então eu preciso... Agora de um outro loader... Certo? Então vamos voltar lá... Nosso VS Code... Então aqui eu vou precisar de um outro loader... E esse loader que a gente vai... Vai ser o... Style... É... Style loader... Então vamos lá... Vamos então instalar esse cara aí... Então... NPM... Menos de... Install... E aí a gente vai colocar aqui... O... Style loader... Style loader... Pronto... Aí o que que vai acontecer... Então... Qual é a lógica... Do... 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 Webpack... Mais uma vez... Vamos botar lá... No nosso webpack.js... Qual é a lógica aqui... Como eu falei... Ele executa de baixo para cima... Da direita para a esquerda... Se eu jogar... O... O... Style loader... Style loader aqui... O que que vai acontecer... Vai dar erro... Por quê? Porque... Não vai ter estilo para ser injetado... Porque ele... O estilo ainda não existe... Quer ver? Vamos ver aqui... Vai dar... Vai dar... Opa... Eu... Apertei errado aqui... Rapaz... Agora tem que esperar aqui... Ó... Pronto... Deixa eu... Aqui... Pronto... Ó... Deu ruim... Percebe como deu ruim? Ó... Ó... Deu ruim aqui... Deu ruim geral... Opa... É... Se... Ainda não foi... Não tem nada lá para a gente... Então o que a gente tem que fazer... Como eu falei... Ele executa de baixo para cima... Da direita para a esquerda... Então a ordem aqui é importante... Então a gente vai ter que fazer o seguinte... Vai ter que pegar esse cara... Então ele primeiro tem que executar esse loader aqui... Tem que fazer com que esse loader... É... Usasse loader... Ele injete lá... Para que depois o style loader possa aplicar... Se não for assim... Dá ruim... Então vamos lá... NPM Run Dev... Pronto... Ó... Foi bonito... Sem erro... Sem nada... Vamos voltar aqui para o nosso... Navegador... E agora se a gente fizer... A nossa página que é branca... Que tem que ficar negra... Tem que ficar com a cor de fundo... De fundo agora escura... Em vez de clara... Ó... Perfeito... Ó... Funcionou lindamente... Então era isso... Que ele tinha que fazer... E ele fez da forma correta... Bem... Vamos voltar aqui para o nosso... Código... O SCode... E aí... Para a gente finalizar... Esse... Esse... Esse vídeo aqui... Fica só mais uma coisa... Aí se fala... Pô... Mas quer dizer então... Que toda vez... Que eu fizer alguma coisa aqui... Eu vou ter que ficar... É... É... Eu vou ter que ficar... É... É... Compilando isso daí... Quer dizer... Repacotando isso daí... Executando... NPM Run Devil... NPM Run Build... Vou ter que ficar fazendo isso toda hora... Isso daí é muito chato... Eu não quero ter que ficar fazendo isso o tempo todo... Então... É... Não necessariamente... A gente tem uma propriedade... Que me permite... Que ele... É... Assista... Né... Vamos dizer assim... Assista... Ou monitore... É melhor que monitorar... Que monitore... As alterações... E assim ele... Faça... A... O... Empacotamento... Novamente... De forma automática... Então... É... Que propriedade é essa? Então a gente vai chegar aqui... E vai adicionar uma propriedade chamada... Opa... Deixa eu só escrever aqui... Watch... E aí vamos defini-la como True... Pronto... Ao fazer isso... Tanto executando... Como... Uh... Run Dev... Ou Run Build... Ele vai ficar monitorando aí... Alterações... Então... A partir do momento que eu vejo a alteração... Ele vai chegar a recompilar lá... Quer dizer... Recompilar lá... Reempacotar tudo... Novamente... Né... Muitos anos... De Java... E sempre... Falando de compilação... Acaba às vezes... Ficar na cabeça... Toda vez que você vai fazer esse... Reempacotamento... Acaba chamando de recompilação... Bem... Então o que vai acontecer aqui? A gente vai então... Executar... Certo? Então... NPM Run Dev... A gente vai observar então... Que ele vai... Ficar aí... Monitorando as alterações dos arquivos... Certo? Vamos então... Se a gente executar... Vamos voltar novamente para o nosso navegador... Vamos executar... E a gente vai ver que vai continuar do mesmo jeito... Nada se alterou... Vamos voltar para o nosso código... E aí... Vamos fazer o seguinte... Vamos fazer uma alteração... Vamos chegar aqui... Vamos adicionar aqui... É... Mais... Um objeto aqui... Vamos chamar ele de P2... Vamos dizer aqui... 199... Teste 2... E aí... Vamos jogar isso aqui também... O P2 aqui... No... Pronto... Ele já começou... Já fez... Não precisa fazer nada... Ele já monitorou... Já viu as alterações... Já... Fez o trabalho dele... Vamos voltar agora para o nosso... Navegador... Vamos executar aqui... Perceba... Eu só tenho uma saída aqui... Quando eu fizer a atualização da página... Tem que aparecer duas... Perfeito... Então... Esse foi o nosso vídeo de hoje... Foi uma introdução ao nosso Webpack... Bem... Se eu não esqueci de falar nada... De configuração... É isso daí... Qualquer atualização... Eu venho aqui... E... Publico mais um vídeo... Se você gostou... Deixe seu like... Se você não é inscrito... Inscreva-se no canal... Para que você seja notificado... Dos próximos vídeos... Por hoje é só... Vou ficando por aqui... Fui...